Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal E o vídeo de hoje é Meu cachorro decide a minha make É um challenge novo e eu tô aqui com a Sandy Quem conhece, essa é a Sandy Ela tem Instagram, gente, Sandy Loures, toda modelo Hum, vai vendo Ela meio que não coopera, ela fica olhando pro lado assim Eu não tô entendendo o que ela tá fazendo Sandy, vamos mostrar que você é uma artista, nega Deixa o seu like aí, se inscreve no canal E vamos começar, vamos ver como é que vai ser isso, né A gente tá rumo a 6 milhões, estamos quase chegando Então manda aí pros amigos Temos vídeo todo dia, então fica ligado aí Não perca nenhum, se você perdeu algum, assiste Pra não perder nenhum, fica ligadão Nas minhas redes sociais também, que eu sempre aviso lá, tá bom? Pra vocês entenderem o vídeo de hoje Eu separei 4 coisas de cada coisa Deu pra entender? Tipo assim, 4 bases, 4 tons de base diferentes Vai usar o chão pra colocar uma coisa em cada canto E a Sandy no meio E a Sandy vai até uma dessas coisas E o que ela for, eu vou passar Então vamos ver como é que vai sair essa maquiagem Vou usar biscoitinhos de cachorro Pra Sandy poder ir, né Essas são as bases, tá vendo, gente? Tem tom mais escuro Médio, mais claro Médio também Temos aqui 4 bases, 4 tons diferentes Vou colocar assim, uma do lado da outra Que vai ficar mais fácil, eu acho Ó, gente, tá ali o biscoitinho, a base Tá vendo? As 4 E agora vamos soltar a Sandy aqui Pode trazer, Felipe Você tem que ir em uma das bases que você quer que eu uso, tá bom? Te amo, né, nega? Vai Aê! Boa, Sandy! Obrigada, nega! Que fofinha! Eu acho que ela gostou da brincadeira Você viu que ela super foi? Foi! Vamos lá, vamos começar a passar a base A que ela escolheu foi essa daqui Ela é um pouco mais clara da que eu uso Então, né, já vai ficar um pouquinho mais clara aí, ó Mas vamos lá Tem gente que passa só com a esponjinha Eu gosto de passar com o pincel antes E vim com a esponjinha Pronto, gente! Base passada, né? Aqui, ó Tá? Né? Vamos pro corretivo agora Vamos lá Ver qual que a Sandy vai escolher Esses são os corretivos, gente Tão mais claro, médio, médio, mais escuro Vamos aqui encaixá-lo de novo Pra Sandy escolher Vem, Sam! Vem, estrela! Vem! Gente, olha isso aqui Ela tá super no pique Olha ali, ela tá muito querendo ir Ela gostou, ela gostou da brincadeira É, ó Quem sabe um segundo vídeo desse com outra coisa Sandy decide minha comida Ela vai comer minha comida Sei lá Agora você vai escolher o corretivo, tá bom? Aê! Ela pegou o segundo Ó, o segundo corretivo, gente Esse daqui Vamos passar Ela foi no mesmo lugar na base, né? A base também foi a segunda Ó, o corretivo foi esse aqui Vamos passar Eu acho que ele é meio escuro Pro meu rosto, sabia? Eu também não sei passar corretivo não, tá, gente? Então Eu só passo assim mesmo Tá vendo? Porque quando é olheira Pra tampar a olheira Tem que ser mais claro Eu acho que esse aqui Ele tá errado pra mim Passado o corretivo Bom, o que eu acho? Como o corretivo Ele é mais escuro do que a base É... Ficou meio tipo bronzeado Aqui assim Vamos pro pó agora Vamos ver qual que a Sandy vai escolher Ó, eu vou mostrar pra vocês Os tons de pó que temos aqui Tem um muito claro Se a Sandy escolher ele Eu vou ficar tipo palhaço assim Sabe? Tipo, porque é aquele... É make artística De teatro mesmo, sabe? Esses são os tons de pó Tá vendo? E esse aqui, ó Que é o artístico Que eu falei com vocês Tá vendo? Ele é bem branco Então vamos ver qual que a Sandy vai escolher Vamos lá Posicionar os biscoitinhos, ó Os pós já estão posicionados Ih, que biscoito, nega? Sandy, eu quero que você escolhe Aquele primeiro Primeiro, tá bom, Sandy? Ela falou Tá bom Aê Escolheu Que linda Gente, ela escolheu então O último aqui Vamos ver o tom Escolheu esse daqui Então vamos lá passar Vamos ver como vai ficar Aqui então o pó que ela escolheu E vamos passar Acabei de passar o pó Ficou assim Gente, eu tô achando que tá até ficando bom, cara Tá dando até pro gasto, hein? A Sandy tá indo bem Vamos agora pro blush Vou mostrar pra vocês as quatro tonalidades que temos pro blush Nossas quatro cores de blush são essas, ó Esse roxinho Esse vermelho Esse laranja que tá destruído, mas dá pra pegar E esse rosinha Vamos ver qual que a Sandy vai escolher Vai lá e escolhe um blush pra mim Vai Aê Ó O tom que ela escolheu Foi esse daqui Que é o rosinha Obrigada, meu amor Obrigada Acabei de perceber Que eu tô ficando meio laranja Eu não sei se tá dando pra vocês verem direito Tá vendo? Vamos então pro blush que a Sandy escolheu Que é o rosinha Blush passado Talvez eu tenha exagerado um pouco Ou não, tá bem Vamos agora pro quê? Agora a gente vai Pra sombra? Não Vamos pro iluminador primeiro Tá aqui os quatro iluminadores Ó Que bonitos E é isso Vamos ver qual que a Sandy vai escolher Já coloquei as opções Os biscoitinhos Tá tudo encaminhado, ó Vamos soltar a nossa princesa Agora é o blush, hein, Sandy? Gente, corrigindo, né? Blush agora não É iluminador Blush já foi Vai, Sandy? Aê Que linda Escolheu Esse E vamos passar Obrigada, Sansã Ela vira e fala De nada Tá faltando a sombra E o delineador só E o batom Verdade Então tá aqui, ó O iluminador que ela escolheu Tá? E Nossa, que iluminador bonito Olha Mas acho que exagera aí Sans tem bom gosto, hein? É Gente, eu sou péssima Passar iluminador Juro Com esse iluminador, gente Eu passei mais aqui E um pouquinho aqui assim E na ponta do nariz Não sei passar Excelente Como o povo passa Mas é isso aí Vamos agora Ao Que? Batom Delineado Ou sombra, hein? Deixa o batom Por último Vão pra sombra Primeiro Né? Aí depois Delineado E depois A boca Então vão pra sombra Vou mostrar pra vocês aqui As paletas que temos Gente, tem essa paleta Tem essa pequenininha Tem essa daqui Linda De unicórnio E tem essa daqui E o que que vai acontecer Que é o seguinte Ela vai escolher uma das paletas Depois Ela vai escolher uma das cores Vamos ver como é que vai ser Oi, Jotaveira Ela parece um pitbullzinho, né? Pra quem, ó Tem curiosidade A raça dela é Lulu da Pomerânia, tá? Gente Seguinte O que aconteceu A Sandy nos ajudou até agora Foram quatro rodadas, né? Base corretivo O blush E o iluminador E o iluminador Muito obrigada, meu amor Te amo muito, muito, muito Mas o que aconteceu Ela encheu Ela encheu Que as biscoitinhas enchem muito Ela encheu E ela não quer mais Não tá mais colaborando Colocamos ela Ela não vai Que a gente ela não soneca Chamamos o maridão dela Que é o Paçoca Maravilhoso E ele, ó A carinha de malandro dele, ó Ele quer comer os biscoitinhos Então Vamos ver Se ele colabora a gente Com a gente Pra terminar a nossa make, né? Olha que coisa mais linda Esses dois, gente Eles são lindos Nenenzinhos Vamos ver se o Paçoca Gosta do biscoitinho Ele não quis o biscoitinho, mãe O que que vai ser de nós, né? Se vamos acabar essa maquiagem ou não? Olha, que criatão, Fê Nem pensou Uau, ó Decisivo E nem ligou pros outros Já comeu A paleta que ele escolheu Foi essa daqui Vou explicar pra vocês Pra quem não sabe Da história do Paçoca Ele nasceu com paralisia na perna Tá? Com deficiência na perna Então ele anda Ele só tem três patinhas assim Que, né? Que ele anda e tal Mas ele é um príncipe E ele ajudou a gente A escolher a paleta de sombras Agora ele tem que ajudar A escolher a cor Então agora o Paçoca Vai escolher com focinho Um dos tons da paleta Aê, ele escolheu esse daqui Ele passou a língua Ô, neném É brilho Olha aqui Tem glitter na boca dele Tadinho Tadinho, neném Não pode Não pode Toma um biscoitinho Me dá um biscoitinho E até a próxima rodada Deixa eu passar aqui no meu olho Agora a sombra que ele escolheu E tem mais duas rodadas, tá? Ó, a que ele escolheu Foi essa daqui Esse douradão aqui Vamos ver como que vai ficar No Caramba É muito pigmento Paçoca Arrasou na escolha, hein? Ficou assim Ó Muito bonita Essa sombra, certo? Brilhantona E agora Vamos ao delineador Seguinte Sobre o delineador, gente Temos um delineador preto Normal Tem esse delineador azul Tem esse delineador aqui Branco Olha aqui E tem esse delineador preto também Porque eu não tinha outro diferentão Então tem dois pretos E dois diferentão Que é azul e branco Paçoca Eu vou embora A santa tá ali deitadinha Tá já posicionado os delineadores Vamos soltar o paçoca Gente, que beleza Ó Parabéns Já pega e sai o dano Ele é muito decisivo Você é muito decisivo Meu príncipe O delineador que ele escolheu Foi o preto E Nossa Ele tá fazendo uma make Muito linda Um douradão Vamos pra uma festa depois, hein? Vamos passar o delineador E aí sim Vamos pra última rodada Que é o batom Bom, a Sandy é mais acanhada Ela fazia uma make mais casa Mas é, é verdade E ele é mais ousado Mais ousado É que é uma make festa É verdade Não é isso? Então o delineador que ele escolheu É o pretinho Como eu tinha dito pra vocês E vamos passar então, né? Olha isso, gente Olho feito Delineado Gente, ele tá arrasando nas escolhas Juro, eu tô de cara Eu tô amando Vamos pro batom A nossa última escolha Porque cílios, gente Não tinha como mandar ele escolher, né? Então, depois do batom Cola os cílios Tá tudo ok De resto, eles escolheram todos Agora eu vou mostrar pra vocês Os tons dos batons Tem esse rosa Esse marrom Esse vermelho E esse roxo Vamos ver qual ele vai escolher Antes da última escolha Deixa o seu like Se você ainda não deixou 150 mil likes Pra mais vídeos desses O que vocês quiserem Que os cachorros escolham Eu coloco nos comentários dicas Se inscreve no canal Tamo tendo vídeo todo dia Então não perca nenhum Manda pros amigos Tudo que a gente Arruma 6 milhões E agora a última escolha É com você Meu amor O batom Tá bom? Vai lá Faz uma escolha boa Que você chegou arrasando Tá? Então Vai lá Aê Então Paçoca Está feita a última escolha dele Vamos passar então E parabéns meu amor Você arrasou Muito obrigada Viu? Agora vamos passar E ver o resultado E ele é ousado Ele é ousado Vozão Vou passar né Tcharam Ó Assim ficou a maquiagem Que os cachorros escolheram Ó A pele A Sandy tinha escolhido Uma base mais clara Mas né Não deu tanta diferença Foi ok O corretivo Não foi um dos melhores Pra esconder a olheira Mas ok Eu amei essa sombra Ok Que tá meio passada Errada Mas ok A gente joga o brilho Ok É isso aí E o delineado E o batom Gente Eu adorei Fazer esse vídeo Com os cachorros Cadê eles? Tão aí? Obrigada meu amor Obrigada meu amor Eu amo vocês Ficou linda a maquiagem Tá? E é isso Vamos arrasar agora Vamos sair Vamos tirar uma fotinha Nós três Tchau gente Espero que vocês tenham gostado Da make E deixa o like Se inscreve no canal E manda pros mig E até amanhã Porque tamo tendo vídeo todo dia Fui